Também aquecer e ser uma bela partida de futebol. Portugueses nas bancadas no Allianz Parque, aqui vemos os adeptos lusos, que aqui também se vê no ecrã gigante, e aproveitam para fazer a festa à seleção portuguesa que está aqui sustentada pelos adeptos nacionais no meio de muitos alemães que vão assistir a este duelo. Portugal-Alemânia, segunda jornada, Grupo F da fase final do Euro 2020. A seleção portuguesa tem três pontos, fruto de uma vitória na primeira jornada. A Alemanha perdeu diante da seleção francesa. Portugal ganhou à Hungria. Aqui estão os resultados com este Hungria-1-França-1, jogo que decorreu há instantes e que terminou com um empate. A Hungria esteve a vencer, a França conseguiu empatar. Ora, agora teremos o duelo entre Portugal e a Alemanha no dia 23 de junho. O guarda, abrir vamos Portugal, consegue também hoje aqui. Na bola o árbitro manda jogar. Atenção a este cruzamento e não chega e o golo. Marca a Alemanha, golo da Alemanha. Cinco minutos, um a zero. Outro lado a Pepe e agora aqui uma falta clara de Kai Havertz. Tenta passar ali por uma série de jogadores. Ganha a linha, faz o drible, o cruzamento para as mãos de Rui Patricio. A Alemanha joga bem. Atenção aqui a Havertz. O remate de Rui Patricio. Defendeu ainda Gnabry. A insistência por parte da Alemanha. Rui Patricio largou a bola. Atenção aqui, cruzamento. Tira Pepe. Então esta bola de Pepe para Bruno Fernandes. Vai para a área Bruno Fernandes. Tenta a fim. Defendeu ainda Gnabry. A insistência por parte da Alemanha. Rui Patricio largou a bola. Consegue ficar Danilo e tirar. Gozans. A Alemanha está a privilegiar ali o ataque por este corredor. Depetição. Jogada já na ponta final. Cruzamento. Pela na área para Havertz. Toca para Muller. A tabela. Tenta chegar Rafael Guerra. Para Muller. Já saiu. Não. Grande esforço de Muller. Bola na área. Consegue tirar Pepe para a primeira e à segunda. Tem sido importante ali o posicionamento. Acelera Tony Carasso. Bem jogado. Atenção a esta bola na área. Cruzamento. Prain. Bernardo. Passo para Diogo Jota. Atenção a Portugal. Pode ser o gol. Cristiano. Gol. Portugal. Marca. Cristiano. Marca Cristiano. No passo a pouco. Atenção a esta bola. Tentativa de medistante. Podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais. Temos jogadores com qualidade para fazer mais. Esta bola na área. Atenção. Gnabry. De cabeça a faixa. E fazemos quase de novo. Claro. Porque o Nelson. Atenção a esta bola. É um remate para a defesa. Eu vou te dizer. O Nelson está muito preocupado com o corredor central. O espaço que é. Trouxe. Volta de pé direito. Corte de Cristiano. O Melz. Quem tem que sair no central em condição é o Bruno do lado. Que grande detalhe Cristiano. Bruno Fernandes tem apoio. Guinter. Atenção a este cruzamento. Matias Guinter. E o corte de Rubén Dias. E o Bernardo tem que estar onde está neste momento. Atenção a esta bola. A Avertz. Rubén Dias com um grande corte. O Bernardo tem que estar onde estava naquele momento. E o direito. Atenção a este cruzamento. Rubén Dias. No cabeceamento. Tomas a compasso. Bola na marca do penalti. Tira. O Fernandes tem apoio. Toca para Diogo Jota. Dominou. Vai para o Romano. Passar para Rafael Guerreiro. Consegue. Bola a pedir desvio. Ninguém aparece. Grosse. Bom cruzamento. Se nós conseguimos roubar. Ok. Se não conseguimos roubar. Temos que mudar a nossa maneira. Por cima. Alta de Avertz. Sobra William. Não perdem na mesa. É só o cruzamento. Avertz se mete na área. De novo Guinter. Picou. Bola na área. Corta. Livro cobrado. Atenção. Aqui o cabeceamento surge por parte de Diogo Jota. Mas por cima da baliza. Este posicionamento. O goleiro agora. Barguinabri. Atenção a detalhes. Chega Ruben Dias no corte. Já uma falta sobre o central português. Com Pepe a pedir cartão para Siagas Gnabri. E a sair para a junta da área portuguesa. Atenção a este cruzamento. Gozans. Vai para o remate. E o golo. Marca a Alemanha. O de Kai Alvarez. 1 a 1. 35 minutos. Eu ia falar sobre isto. Sobre os cruzamentos para o segundo posto. E depois. O segundo. O segundo passo ao cruzamento. Atenção a esta bola. Pode sair aqui cruzamento. Guimich. Atenção aqui. Tenta ganhar. Bernardo Silva já ganhou. Está na área. Vai para o triplo. Aparece. Quando ele pudesse descarregar. Atenção ao Gozans. Atenção. Carta Pepe. Ainda há insistência. E pode ser o 2 a 1. E o golo. Marca a Alemanha de novo. Outra vez a mesma coisa. Gozans sozinho. 2 a 1. Estamos quase assim na pressão na central. E deixamos o Gozans sozinho. E quase todos os minutos de tempo têm sido assim. Através do Gozans. Gozans de novo. Vai para o remato. E Rui Patrício a defender para a frente ainda. Vai sair o cruzamento. Atenção a Portugal. Bruno Fernandes. Atabola. São aqui este desvio da Rúdiga. Vai ao lado. Neste momento estamos lá. No momento das bolas paradas. Bernardo Silva. Atenção a Gnabry. Jogada individual. Vai para a finta. O remato. da Rui Patrício. Feliz. Atenção a esta bola. Aqui a sobrar de novo. Atenção a Avertz. O remato. Contra Rubem Dias. Algum desnorte agora nestes instantes. 5 minutos para o final da primeira parte. Bernardo Silva. Apenas a bola para o Bruno. A bola vai para o Pepe. Cruzamento. É Bruno Fernandes. Quem bate. Aperta a Avertz. Patrício. Grande intervenção. Ainda. Atenção do Renato. Atenção aqui. Gozans de novo só. Outra vez. Vai para o cruzamento e o golo. Não pode ser. 3-1. Marca a Avertz. De novo o Gozans. Completamente só. Eu estava até a dizer. Pela posição do Renato. Eu não estava a ver o Gozans. Mas pela posição do Renato. Bruno Fernandes. Hesitação. Cruzamento. Diogo Jota. Não consigo chegar. Bom esforço de Portugal. Eu acho que agora... Diogo Jota. Bem Diogo Jota à falta. Livre para Portugal. Ainda longe da baliza. Mas Cristiano. Poderá aproveitar. De novo. Domina bem. Lança a bola para a área. Corta. Isto já olhando aqui para a questão do... Fizemos três gols de descontrole. Lá vai Ronaldo. Atirou Cristiano por cima da baliza da Neuer. Luzamento. Então o Mels. Parece um bocado fora do jogo. Neste momento. Só esta bola. Não corremos perigo. Espaço agora para a Gnabry. Atenção à bola. Chega Ruben. Para Diogo Jota. Trava a marcha. Pé direito. Bola na área. O drible. E ali ele tem que ir com o Gozans. Só esta bola. É Gozans para o 4-1. Mas tem que ir. A ver se nós estamos lá e não vamos também. A Gozans está aqui a dar cabo de Portugal. É o mundo do jogo, claramente. Passado deste jogo atrás. Outra vez. E lá vai a bola para a Gozans de novo. Já saiu. Pé direito. Livre para Moutinho. Bola bem batida para a área. As zonas de decisão. Cristiano. Mas fizemos-o muito poucas vezes. E aqui a falta sobre o Ronaldo. O peito toca bem para Rafael Guerrero. Olha para a área. Sai cruzamento. Está à procura de Rafa. Bola puxada de pé direito pelo cruzamento. Ronaldo. O desvio e o gol. Marca Portugal. Diogo Jota. Faz o 4-2. Reduz. A equipa de Fernando Santos. Força Portugal. Cristiano. A finta. Ainda Ronaldo. Cruza. Sai pelo lado direito. Pepe. Boa visão. Tentou. Knapri. Novo Goretzka. Por o toque. Bem perto. Cobrado rapidamente. Renato. Vai Renato para o remato.